Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma demonstração como você vai estar gerando planilhas do Excel com essa nova atualização que tem aqui no sorteador. Um exemplo, muita gente já pediu que queria uma relação de todos os números pagos e reservados. Aí se você abrir aqui esse resumo, esse botão que eu cliquei, a planilha vai se basear nessa consulta aqui. Entendeu? Então, se você não tiver ela, ele vai informar que não tem números pagos e nem reservados. Então se eu vim aqui, exemplo, aí você tem essa rifa aqui, você quer gerar a planilha dela, é só apertar e segurar em cima da sua rifa. E apertar aqui, em gerar planilha Excel. Beleza? Ó, para as versões do Android 10 e superior, vai ser nesse local. Aí daqui a pouco eu vou mostrar da versão 9 pra baixo. Beleza? Bom, aqui você vai ver que vai ficar na memória interna, documentos e planilhas. Vamos lá, manual, pra mostrar pra vocês. Eu vi no manual aqui. Ó, deixa eu voltar tudo aqui. Voltar aqui pra vocês entenderem melhor. Ele salvou, né? Na memória interna. Então aqui vai estar o seu disco, SD externo e a sua memória interna. Na memória interna, nas versões 10 pra cima, vai ser gravado em documentos. E vai ficar aqui dentro, ó, planilha, rifas. E vai estar aqui dentro, ó. É só você abrir e visualizar a sua rifa, ó. Coluna nome, telefone. Aí ele vai pegando. Se não tem número, ele já vai informar. E coloca toda a relação. Se não tiver, ele vai deixar vazio. Beleza? Aí aqui embaixo ele fica o título da sua rifa. Então você já vai ter o controle de saber qual rifa que você abriu. Aqui é da versão 10 pra cima, que vai ser nesse local. Eu vou mostrar... Deixa eu pegar aqui o outro emulador. Tem um outro emulador aqui, ó. Ele vai dar um exemplo De qual local vai ser salvo Desses caras aqui, né. Então eu vou mostrar pra vocês. Bom, tá aqui, né. Ele vai baixar, porque eu alterei lá. Então ele já identificou que teve uma alteração. Então em outro vídeo eu já explico esse recurso Que ele atualiza em vários celulares, né. Então apertando aqui e segurando. Aí você vai gerar a planilha, né. Que já vai aparecer aqui. Aí vai ser nesse local, ó. Já que nas versões 9, dos inferiores, A gente tinha a possibilidade de salvar direto na memória interna. Então eu já salvei direto. Memória interna, planilhas rifa. Aí se você vir aqui, ó. Vamos abrir direto aqui. Fechar. E já vou abrir aqui. Ele só tá um pouquinho lento assim por conta de tá dois emuladores rodando. E o gravador da tela, né. Aqui na memória interna, ó. E ele já vai estar aqui. Na memória interna direto. Planilhas rifas. Lembrando que tem nesse período de versão de celular. Se eu tiver aqui, vai ser gravado nesse local. É só abrir aqui, ó. E a sua planilha vai estar pronta. Igual do outro emulador aqui, que tava aqui no canto. Vou colocar pra vocês verem. Beleza? Aí é dessa maneira que você consegue gerar as suas planilhas. Esse vídeo foi um breve vídeo. Só pra demonstrar o local que são salvos. As suas planilhas. E como gerar ela, correto? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se precisar de mais tutoriais, só me falar aí também. Obrigadão aí. Até a próxima. Obrigado.